Eu era pastor na Serra Gaúcha, e eu me acordei um dia de manhã, porque eu viajando os finais de semana, eu ficava a cada três meses na Santa Serra Geral do Campo. Aí eu me acordei de manhã na primeira Santa Serra Geral do Campo, na frente da minha casa tinha um prédio de três andares, e no terceiro andar tinha um maluco dependente de droga, eu não sabia. Eu acordei de manhã com o maluco gritando, pastor é tudo ladrão, picareta, falando em alta voz. Vão para as igrejas, fico duas horas, tiro dinheiro dos bobos para ter boa vida, aquele discurso de drogado, de bêbado. E eu na cama falei para minha esposa, o que esse maluco quer? Ela falou, olha faz muitos dias que ele dá esse show esse final de semana, mas eu queria te preservar, agora que tu ficou aqui esse final de semana, sofre, pôs comigo as aflições em Cristo Jesus. E tá bom. E o camarada deu o show o dia todo, mas show, gritando na sacada. E eu agoniado, eu tinha um vizinho meu, um evangelista da igreja, eu falei, e esse doido aí? E o camarada falando palavrão, e os vizinhos achando graça. Da tardinha eu peguei o carro para ir para a igreja, quando eu levantei o portão e saí, o doido não contente, desceu lá de cima, parou na frente do meu carro, começou a bater no capu e falava, se tu é homem, passa por cima. Que vontade, irmãos. Que vontade, mas não dá. A gente é crente, a gente é pastor. Eu ia acelerando e ele falava, desce, vamos para uma queda de braço, minha esposa chorando, meu molequinho chorando. Eu baixei o vidro e falei, ô doido, sai daí, estou indo para a igreja para orar por você. Fui acelerando um pouco, ele deu o lado, me deu um tapa pela fresta do vidro do carro. Minha esposa triste, cheguei na igreja, preguei a noite, só uma alma voltou para Jesus. Só uma. Eu falei para o cidadão que voltou para Jesus, meu irmão, dobra o joelho. Ele falou para mim, abaixa aqui, pastor. Quando abaixei, ele falou para mim, pastor, eu não posso dobrar o meu joelho, porque eu tenho nove homicídios, e eu aceitei a Jesus lá dentro do presídio e fiz um pacto de voltar para Jesus lá no presídio, ouvindo uma mensagem sua. E aí eu saí do presídio agora e vim direto aqui para a igreja. Como eu tenho muitos inimigos nesse bairro, eu estou com dois revólveres aqui na cintura e não posso dobrar o meu joelho. O senhor pode orar por mim assim mesmo? Eu falei, claro que posso. Eu falei, irmãos, ele não pode dobrar o joelho aqui, nós vamos entender a situação dele. Vamos orar por ele assim como ele está. Coloquei a mão na cabeça e orei por ele. E fui embora. Quando cheguei em casa, era onze e pouco da noite, apertou a campainha lá, era um motoqueiro. Fui lá ver o cidadão que havia reconciliado de capacete, levantou o visor do capacete dele e falou, pastor, eu troquei a noite pelo dia lá no presídio e passa as madrugadas em claro. Já tem duas madrugadas que eu passo em claro. E aí, como hoje eu fiz um voto diferente lá, eu vim aqui lhe perguntar, o senhor não tem os livros para me emprestar, uns DVD, alguma coisa, para eu poder olhar em casa? Aí no momento que ele está falando comigo e eu estou conversando com ele no portão da frente, o maluco da frente viu um barulho diferente, veio lá para a sacada e falou, rala pastor ladrão picareta. Aí ele falou, pastor do céu, esse doido falou isso para o senhor? Falei, olha, se não foi para mim, foi para ti também, porque é um de nós dois, é nós dois que estamos aqui na rua, é um de nós dois, ou é para mim ou é para você. Ele falou, pastor, mas por que o senhor não me falou isso? Falei, o quê? Tu voltou para Jesus hoje? Tu falou, não, pastor, mas não voltei bem voltado, não. Eu vou ter que resolver esse problema agora. Falei, não, resolver nada, meu filho. Não, vou resolver agora. Quando ele tirou o capacete, olhou lá para cima e falou, maluco, quem é que ladrão aqui? Na hora que ele lá de cima reconheceu quem estava por detrás do capacete, ele correu para dentro. Quando ele correu para dentro, aquele rapaz, matador bem frio, calculista, foi lá, abriu o portão, subiu os três lances de escada, com o capacete quebrou todos os vidros do apartamento, falou, coloca o teu rosto aí, machão, coloca aí. E ele gritava para o pai não abrir a porta, ele desceu de lá, falou, pastor, espera só um pouquinho. Ele subiu na moto e vazou no mundo. Quando ele voltou, voltou de carro. Com os três malucos dentro do carro, com arma pesada, uma marreta na mão. Falei, o que tu vai fazer com essa marreta? Tu enlouqueceu, meu filho? Falei, não quer abrir a porta, eu vou derrubar a porta, pastor. Falei, larga isso de mão, pelo amor de Deus. Larga esse negócio. Aí alguém gritou, a polícia vem aí. Ele desceu de lá correndo, entrou no carro e vazou no mundo. E eu fui para dentro de casa, tremendo. Falei, meu Deus, o que é isso, Jesus? Duas e pouco da manhã, apertou a campanha, fui lá ver, era o GR de moto. Aí eu fui lá ver e falei, ei, meu filho. Falei, pastor, eu vim aqui, porque eu tenho uma notícia boa para lhe dar. Falei, fala, pelo amor de Deus. Falei, eu descobri onde é aquele trabalho, eu vou pegar ele na parada do ônibus, seis horas da manhã. Falei, não, não, não. Pelo amor de Deus, não faz isso, não. Esquece isso, não. Para resumir, para resumir, ele pegou o cidadão na parada do ônibus e levou para o lago no bairro. Bateram tanto, que ele ficou hospitalizado uns dois meses. Quando ele saiu do hospital, ele teve que fazer um tratamento para recuperar um pouco da memória que ele perdeu da surra que levou e das coronhadas que levou. Aí do lugar onde ele me amaldiçoava, ele ficava sentado. Aí o Jérgio um dia passou por lá e falou, e aí, maluco, está novinho, hein? Recuperou? Toda vez que o pastor vier aqui na frente, eu grito aí de cima que passou o homem de Deus, senão eu vou te matar. Toda vez que eu ia lá na frente, fala homem de Deus. Falei, meu irmão. Para vocês não ficarem tristes, para vocês dar glória a Deus, ele se converteu, foi servir a Deus no evangelho quadrangular, tá bom? Mas ele teve que levar o choque na tomada. Certo? Não queira levar choque, respeite. Quem sabe essa pessoa que está aí do teu lado, tu não tem termômetro espiritual para entender a comunhão que ela tem com Deus. Não se levante contra e não julgue pela aparência, porque você olha de fora para dentro, mas Deus olha de dentro para fora. Uai, seu app de vídeos curtos. Uai, seu app de vídeos curtos.